Aqui né pessoal, gente, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a parte 10 né, do vídeo X que eu falei no último vídeo, e falou mas aí eu acabei com o vídeo e não deu o tempo E também gente, a gente tava pegado naquela época, a gente tava com a câmera descarregada Tá vendo pessoal, eu já tava descarregada Aí tipo, a gente vai fazer também, aí é isso Enquanto isso, eu deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o seu livro na educação E seguindo a gente nas redes sociais É, compartilhando os vídeos, todo ele, de mais tarde e no meu playlist também Tem um, né, desses aí, se você quiser o meu texto também Aí Agora é minha vez E eu comentando o nosso canal pro seu papai, pro seu, pra sua mamãe Pra todo mundo, aí, 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 ó É? E porque eu vou, pra todo mundo É Uhuuu Agora aqui, né, pessoal Pro seu amigo Tá bom, tô escutando, tá bom Ah, gente Eu já ouvi Comece Aí qual é o que você vai fazer Um Uhuuu Um 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 Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Isso é realmente excepcional. Eu tenho que ativar, já a outra que eu e o professor estava gravando um vídeo anterior no início, ela tem que ativar e eu puxou. E eu vou aqui bem rápido, junto com o chão. Léo, contando. Tanto, pausa. Aí, abre o meu. Show! Show! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como isso funciona exatamente? Envolvemos seu tridente com uma centelha de energia. Quando o poder voltar for lançado, ele procurará sua ruta. Seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro seu alvo final. Estou pronto. Pessoa azul, o que está fazendo? Minha vontade. A gente infiltra para trás em um lado. Apesar do poder de seu escarafim, foi fácil manipular o caminho. Agora sai. Adios. Olha aí, vai por cima. Esta armadura é desperdiçada em uma criança. Quando terminar, arrancarei o escarafim do corpo do beijinho. Eu usarei seus poderes para mim. Pessoal, então... É isso, né? Não tem muito escarafim do que falar, mas é besteirinha. É. Então não vou comentar. É besteira demais. Não tem um escarafim do que fazer. É. Não tem um escarafim do que fazer. É. Mas... Não tem. Foi! Toma! Pronto! 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 Oi, Mármolos! Três Reis! Um rei, Bro? Você é uma fera! Um líder serve seu povo! Você só serve essa mesma! Seja como o Júlio! Eu serei único a sair desta caveira! Eu serei único, né, gente? Você foi um colaborador valioso para a minha sociedade! Não, eu amo ele! Ah, sim! Pessoal, se naquela hora vocês têm visto alguma coisa, se ele é um branco, vai ser um dourado, o Bocino e o Borela Corte! Viu, pessoal? Então... Ei, ei! O Borea é hoje! E eu aqui, de tanto quanto, o Borea é dois! Pessoal, e são três três netas legais! É o... É do negro, o Acomene, e o Borela Droid, mas o Borela Droid é uma ferro, né? É... E o Adão Negro, gente? Até onde eu sei, ele só é... Ele é aqui! Eu... Eu não... Eu não conhe... Eu não sei... Se ele é aí nos filmes! Até então... Ele só é aí... Aqui no Justiça! Que eu saiba, né? Até onde eu sei! Sim! E esse é o meu... É... 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 É isso aqui... Sim... Sim... Mentir! 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 Sai pra gente, gente A sua polícia Sou eu, né? Ou você, você, né? Humanos Estúpidos O povo de Atlantida existe Justiça A contra Reliak Eu vi a mente tendo Sentir Seu poder Ninguém pode pará-lo Mas você pode Fazer pra comentar aqui Vou puxar Como está a sua cabeça? Fácil Não mudamos da coisa então É Um 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 Segura, que o desestabilizador te ensinou? Chegado! Você só precisa acionar o gatilho, mas ele só trava uma área no carro. Você tem que se aproximar de um brain. Ótimo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.